Fica sem você, minha figurinha, que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha, que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha, que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você e é tudo lindo